Nós, diante de algumas denúncias que tivemos, anônimas, no Ministério Público, a gente fez essa reunião, entrei em contato com o inspetor Donizete, que é o responsável aqui da nossa região, pela BR-364, Polícia Rodoviária Federal, e ele de prontamente veio até nós e fizemos essa reunião tratando desses assuntos referentes à BR-364. O primeiro tópico foi referente à travessia dos alunos da escola Entre Correia. Nós havíamos feito já esse serviço o ano passado e, diante das denúncias que tiveram, nós tivemos que paralisá-lo. E aí eu falei assim, bom, a população reclamando, os pais entrando em contato, que querendo ou não é uma segurança para as crianças. Esse ano a gente sabe que aumentou o número de alunos, então eu falei assim, não, vamos conversar. E aí para ficar já autorizado, conversado, na verdade realmente não é uma obrigação do município, mas a gente, como nós temos dentro da Secretaria de Obras, tem o Departamento de Trânsito, nós temos uma viatura, estamos aí agora, vamos organizar a JARE. Então, assim, é uma parceria, nós estamos aqui para atender a população. E aí, já ficamos acordados, ele como o chefe de toda a PRF aqui da região, falou, não, vocês podem estar parando, tem uma faixa de pedrestre, então ali ele pode estar, não são paradas longas, né? Então, são só de travessias, é rápido, ele vai fazer esse serviço. E aí o José Carlos, juntamente com a Daíl, que é o gerente do trânsito também, eles vão estar fazendo, durante ali o horário de pico de entrada e saída de aluno, vão estar ali para dar segurança aos alunos. E um outro tópico também que nós conversamos é referente à travessia das máquinas, né? Os maquinários da zona rural, né? Os proprietários que têm propriedade, tanto de um lado como de outro, eles fazem essa travessia de, tanto na período da safra, de plantadeiras, tratores, coletadeiras, né? E, geralmente, são cinco, seis, dez, quinze que já passaram. E também precisa parar a BR. E aí nós conversamos sobre isso, agora eu vou entrar em contato, eu vou entrar em contato com o presidente do sindicato, para que ele repasse aos produtores, né? Que se eles precisam se organizar, eles precisam marcar com um dia de antecedência, nós vamos entrar em contato com a PRF para ela vir dar esse suporte. Porque daí, geralmente, o trânsito é mais longo até esses maquinários passarem. Mas, de antemão, nós estamos aqui, vamos estar dando esse suporte para a PRF como uma parceria mesmo, sabendo que não é a nossa obrigação, mas a gente está aqui para atender a população, as crianças, os produtores da nossa cidade. É importante a gente lembrar, justamente, reforçar, na verdade, esse tópico no quesito aos produtores rurais aqui de Alto Garças. Então, para que ocorra essa travessia, é preciso se programar para que a equipe da PRF, junto com a da Prefeitura, possa fazer esse auxílio. Exatamente, né? Eles precisam, com pelo menos um dia de antecedência, avisar que na data tal, mais ou menos o horário, eles já sabem, né? Nove horas, onze horas, meio-dia, vai estar passando. Daí, a PRF vai vir e nós também damos suporte dentro da cidade e eles param o trânsito da BR. E hoje nós temos uma parceria muito grande, hoje, com a PRF, tá? O ano passado a gente veio trabalhando ali, escoltando as crianças ali em frente ao Ito Corrêa, na faixa de pedestre, só que nós não tínhamos nenhum alvará com autorização com eles, nós só tínhamos a promotoria. E aí nós achamos melhor, no finalzinho do ano, dar uma parada, né? Aí eu marquei uma reunião com o inspetor Danizete, da PRF, ele veio aqui ontem, para a gente tratar sobre esses assuntos da faixa de pedestre. E sim, ele deu autorização para a gente, né? Vamos dar continuidade na faixa de pedestre, por quê? Ali é uma BR-364, é uma via federal. Então, o município, querendo ou não, ele não tem poder sobre aquilo ali, ali é uma PRF. E ali, onde tem uma faixa de pedestre, em frente ao colégio. E hoje, o colégio Ito Corrêa, ele tem uma demanda de alunos muito grande. No ano passado, se eu não me engano, o diretor tinha comunicado nós, era 1.300, agora parece que aumentou mais de 200 alunos. Então, está muito grande, fluxo de criança. E aí, a gente está com essa parceria com eles, ele deu autorização para a gente, né? Porque, a gente ir, acontecer um acidente, sem ter um respaldo, fica um peso muito grande nas nossas costas. Mesmo que tenha faixa de pedestre. A faixa de pedestre, aonde exige ela, o condutor, ele tem que diminuir a velocidade e parar. E também, hoje, nós temos a travessia das máquinas. Coisa que, antigamente, as maquinárias passavam dentro da cidade, saiam derrubando postos, fios de energia, fios de internet. E hoje, a gente está também, tratei um monte com eles sobre esse assunto. Sobre a travessia também, envolve a BR-364, né? Dos produtores com as máquinas. Aí, nós entramos no bom senso com eles, vamos estar comunicando sempre desse conforto, fazer a travessia das máquinas. E eles vão estar nos apoiando, quando não tiver jeito, e nós mesmos vamos poder fazer a parada na BR-364 também, para os maquinários que estão passando. Hoje, nós temos uma parceria muito grande com o sindicato rural, né? O Seu Wilton é o presidente, né? E é isso aí, nós estamos aqui para ajudar a população, tentar fazer o melhor, coisa que não tinha no passado, né? O Departamento de Trânsito foi criado, assim, eu não me engano, em 2016 ou 2014. Até hoje, a gente está pegando firme. E a parte de sinalização da cidade, o povo cobra muito. Só que nós temos um projeto, ó, vamos soltar a licitação, a cidade vai ser toda sinalizada, placa, placa de pare, quebra-mola, faixa de pedestre, vai ter tudo arrumadinho, tudo bonitinho na nossa cidade, tá bom? Hoje, o Departamento de Trânsito está à disposição da população, se for preciso, se for do alcance do Departamento de Trânsito. Hoje, nós temos o nosso diretor, que sou eu, temos o nosso gerente, a Dailton, que está também aí sempre nos fortalecendo aí. Também, quando eu não posso ir, ele que vai, então ele faz um bom trabalho também, pode contar conosco.